Bom dia, terceiro ano, ó, tô eu aqui de novo, tá? Essa é a nossa aula do dia 30 do 4, tá? Então, essa aula eu preciso que vocês tenham um pouco mais de atenção na hora de fazer, tá? Porque eu preparei uma atividade e tudo que nós estamos vivendo nesse momento, né? Essa pandemia aí, então eu trouxe pra vocês aqui, olha, um mapa, tá? Aqui eu tenho um mapa da Espanha, é isso aqui tudo, olha Aqui já é França, né? Que faz fronteira aqui com a França E segue isso aqui, ó, segue tudo isso ex-Espanha E aqui também Portugal, que também já faz fronteira com Portugal Então, eu tenho aqui Castilha e Leão, uma das cidades de Espanha, Galícia, Astúrias Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Catalunya, Andorra Madrid, né? Que é a capital de Barcelona Castilha, de La Mancha, né? Que é onde foi criado o personagem de Don Quixote Andalucía, Região de Múrria e Extremadura Então, isso aqui é o país, tá? Isso aqui é tudo Espanha Fora esses países aqui, esse país aqui é Espanha, essa cidade, né? Onde fala a língua espanhola, temos outros países São, no total, 23 países que falam a língua espanhola Então, eu tenho aqui também as Islas Canárias Que ficam próximo aqui, tá vendo, ó? Nesse aqui no Oceano Atlântico Bem próximo de Portugal e Espanha Mais abaixo aqui, eu tenho a África e outros países aí Que sigam aí no continente europeu, tá? Que essa parte aqui é da Europa Então, o que eu quero de vocês, tá? Eu quero que vocês façam uma pesquisa Tá? Bem... Bem responsável, assim Bem boa, né? Sobre esse momento que nós estamos vivendo Sobre essa pandemia, sobre esse vírus, né? O Covid-19 E aqui eu elaborei algumas questões, algumas perguntas Que vocês vão pesquisar, tá? Qual é a população atual da Espanha? A população atual da Espanha Quais são as cidades que mais foram atingidas Por a pandemia do Covid-19? Qual foi o número de mortos por o Covid-19? Qual foram as providências tomadas por o governo espanhol Para evitar a contaminação por o vírus? E é nesse momento Como está o controle do vírus na Espanha? Sabemos que foi um dos países mais atingidos Por esse vírus Pelo Covid, né? Morreram muitas pessoas Então, eu quero que vocês pesquisem Façam pesquisa Sobre isso aqui Mas, professora Tem É importante sim, gente É importante a gente saber Como está o mundo lá fora Porque a gente só vê pela televisão A notícia e tudo Mas Vocês vão buscar isso aqui Vão procurar fazer isso aqui De uma forma assim Bem Sabe? É uma pesquisa Vocês vão pesquisar Vocês vão pesquisar Qual é a população? Vamos supor que na Espanha Tivessem 100 milhões de pessoas E Por consequência desse vírus Né? Pelo número de mortos Essa população tivesse caído Para 70 milhões, por exemplo Então É uma coisa assim Amormal Né? Vamos dizer assim Então É uma atividade É uma tarefa Que eu vou deixar para vocês Espero Ver Esse Essa pesquisa De todos os alunos Tá? Então Nossa aula vai ser Do dia 30 Vai ser basicamente Essa pesquisa Tá? Então Vou encerrar A nossa aula Por aqui Tá? Espero encontrar vocês Em breve Todos com saúde Né? E vamos esperar que Deus está no controle De tudo Então Fiquem com Deus Um beijo E até breve Tchau